Como estamos, transeuntos da Alameda dos Anjos? Sobrevivemos até o meio da semana? Então vamos lá conferir as notícias gamísticas de hoje, porque tá começando mais um Checkpoint, o programa que é a verdadeira explosão do Chacabum. E se alguma coisa faz sucesso na infância de muita gente, não adianta, o público não vai querer novidade, ele vai querer nostalgia. A gente já sabe há algum tempo que tá rolando o desenvolvimento de um novo filme do Power Rangers, e agora a gente já sabe que os personagens vão ser o da primeira temporada da série. Os boatinhos cavernosos vieram do site Collider, que disse ter uma fonte envolvida diretamente com o projeto. Jason, Zack, Billy, Trini e Kimberly, todos devem estar de volta, mas com uma história levemente diferente. Todos os personagens vão estar com 17 anos do filme. O longa está previsto para janeiro de 2017, e cara, cadê o Ranger Verde nessa bagaça? Quero dragão e flautinha, senão não vai rolar não. Aliás, uma curiosidade, galera. Vocês sabiam que na série original japonesa, o Ranger amarelo era um cara e não uma menina? Dá uma olhada nessa foto. Você já tinha reparado que só a Ranger rosa tem saia? É, se você curtia a Trini transformada, era um brother lá dentro, e você foi traído pela indústria do entretenimento ocidental. Várias desenvolvedoras de jogos para PC valorizam bastante e até incentivam a galera a modificar e transformar os seus jogos. A Bethesda é famosa por isso, e até mesmo a Rockstar gosta bastante. Mas agora, a produtora de GTA V achou que seria necessário banir completamente um grupo de modders. A equipe estava desenvolvendo o projeto 5M, que, entre outras coisas, utilizaria servidores próprios para permitir que a galera jogasse a versão alterada em um ambiente multiplayer. Não seria apenas uma modificação, mas sim uma espécie de serviço, onde os jogadores poderiam curtir essas modificações nos outros servidores. A Rockstar identificou a proposta como um serviço alternativo não autorizado, e que também poderia promover a pirataria, já que cópias não autorizadas poderiam logar nesses servidores. No fim da história, a conta de todos os envolvidos foi banida sem dó nem piedade. Desde que o Wii U foi lançado, uma das suas funções de destaque é o Miiverse, que é uma rede social interna do videogame, onde a galera pode conversar sobre seus jogos relacionados. Mas agora parece que uma função bem parecida está chegando também para o seu PlayStation 4. Segundo o site japonês Pocket News, a atualização 3.0 do firmware do PlayStation 4 vai trazer a opção Comunidades. Ela ficará dentro do menu de amigos, e vai ser possível criar e participar de comunidades com usuários que curtam os mesmos jogos que você. A comunidade também terá uma função de Lobby, onde através de uma autorização, vai ser possível entrar em partidas multiplayer dos jogadores que estão afiliados a ela. Além dessa nova função, o YouTube agora também aparecerá como opção de Streaming, Já para pequenos clipes, você vai poder enviar trechos de até 10 segundos de gameplay diretamente para o seu Twitter. Existem outros pequenos detalhes que você pode conferir na nossa notícia completa. Mas o povo quer saber, por que ainda não há suporte ao aviso de amigos online, hein, Sony? Parece cedo, parece estranho, mas é verdade. Os servidores do Pro Evolution Soccer 2014 vão ser desligados ainda esse ano. Quem joga um futebinha na moral sem ver necessidade de atualizar a sua versão todos os anos, pode se ver forçado a isso. A Konami anunciou que os servidores de PES 2014 serão desligados no dia 17 de novembro, tornando as partidas multiplayer indisponíveis para os donos dessa versão. Eles agradeceram os fãs e bola pra frente. Apesar da decisão ser controversa, seria uma boa jogada de marketing para acalmar as pessoas que eles publicassem um relatório de qual a porcentagem da comunidade de PES que ainda jogava o 2014. Nos comentários da nossa notícia no site, muitos fãs de PES demonstraram descontentamento com a decisão e chamaram a atenção de que até servidores dos Fifas mais antigos continuam no ar. Saudações, nobres soldados da Master Race. A nossa general Steam acaba de soltar os últimos relatórios de batalha. Vamos analisá-los? Segundo novas informações da Steam, apenas 34% dos jogadores rodam seus games a 1080p. Mas ainda assim, essa é a resolução mais popular nos computadores. Em segundo lugar, está a resolução mais usada em laptops, 1.366x768. O que a gente pode perceber é que apesar de todos pedirem por 1.080 e 60 quadros, nem todo mundo ainda pode bancar essa qualidade. Mas felizmente, o PC oferece mais opções e é por isso que temos uma diversidade tão grande entre as resoluções, processadores e sistemas operacionais. Mas não deixa de ser curioso, né? 34% é um número ainda um tanto baixo. E a Capcom anunciou hoje à tarde de que Resident Evil 2 vai mesmo receber um remake. Ou seja, todo mundo vai poder jogar o Hold your fire! I'm a human! em alta definição. Não tem muito tempo que a produtora foi ao Facebook perguntar qual o interesse das pessoas no projeto. E é claro que o povo ficou maluco. Hoje, a confirmação veio através de um vídeo feito pelo produtor Yoshiaki Hirabayashi, onde ele agradece o apoio da galera, mostra a sua camiseta da campanha de comemoração do projeto, We Do It, e pede para o pessoal ter paciência, que as próximas novidades devem demorar um pouquinho. Os fãs agora esperam por Resident Evil 0 Remake e bem mais pra frente, Resident Evil 2 Remake. O que me faz pensar, será que o Playstation 5 e o próximo Xbox vão receber um Resident Evil Remake Collection? E a gente termina o programa de hoje falando pra você aqui que está em Curitiba ou região, que nos dias 28, 29 e 30 de agosto vai rolar um grande evento aqui em Curitiba com feiras, palestras e também campeonatos. É o Mega Gamer. Se você quiser conferir todos os detalhes, eu vou deixar o link pra notícia e também pro site do evento aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado pela companhia de todos vocês em mais um Checkpoint. Um beijo, um abraço e um Superman City Grab Indian Air pra todos. Falou! Tchau, tchau, tchau!